e aí galera vou compartilhar com vocês aqui um clão mod bacana este daqui é um mod de jogar boliche com cj no gta sandras é uma das primeiras versões né então está básico em um creomod mas eu achei interessante o autor foi postado pelo canal fan gta sandras esse é o nome do canal vou deixar o link direto do canal dele para vocês fazerem download lá com ele e eu vim só demonstrar então a localização você pode adicionar direto no mod loader a pasta aqui ó gta bolingue aqui ó e aumentar a prioridade para que ele sobreponha os outros arquivos tá os scripts cleo que vão estar dentro da pasta cleo vão estar acho que em russo ucraniano não sei que idioma que é eu recomendo vocês renomearem os scripts é mas eles vão funcionar de boa é só para não evitar qualquer erro ea localização do boliche novo aqui ó após vocês adicionarem é aqui ó no mapa deixa eu mostrar aqui ó aqui ó não vai descer mais difícil mas fica bem aqui ó a casa do cj ela em cima fica bem aqui onde eu estou marcando aqui com o ícone tá aqui cadê como é que tira aqui ó aí agora dá pra visualizar bem aqui a localização ó daqui da casa do cj aqui ó só vocês vim correndo por aqui que vocês vão chegar aqui no boliche novo eu achei bem interessante é bem simples mas é bem interessante né eu ainda não tinha visto nenhum cleomo de boliche olha que o cara montou aqui uma estabelecimento boliche aqui adaptado aí você entra lá dentro e olha aí tem um ali que eu creio que seja pra treino esse daqui ó e o outro ali que é pra você já enfrentar o cara então ó só você enxergar perto o cj pega a bola já parece os 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 pinos olha que bacana né ó olha o autor aí ó by timor sh 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 então vamos posicionar o cj aqui mais ou menos ó e tentar jogar com tab que a tecla que ele mostra lá é tab e a bola não chegou nem perto é bacana né e e e e e não tenho e olha consegui derrubar já derrubei uns quatro ficou dois finos e aqui é o treinamento né ó que é só pra você tentar pegar as barras não sei se tem que apertar direto que tá tudo na língua deles lá e eu não traduzir nada eu já fiz o download e comecei a testar aqui ó então aperta tab aqui eu acho que eu fico apertando não sei se tem que apertar direto só uma vez ó consegui derrubar todas ó bacaninha né depois que você já tiver crack aí você pode você pode tentar fazer a pequena missão lá pra ela enfrentar o carinha ó porque eu tô apertando tab várias vezes aqui porque eu não sei né se só uma vez já resolve então vamos aqui ó no outro aqui enfrentar o cabo aqui ó então vamos pegar aqui a minha vez tentar posicionar aqui e tab e ó toda animação tem aí isso é interessante olha caramba mentira da bicha agora é a vez do cabo ó tomara que ele erre era pra ter o áudio também aqui mas com os scripts está tudo em outra língua não sei se o livralia que ela consegue reconhecer né não sei o porquê então deixa o xd pegar a bola tem que ganhar tentar mirar mais ou menos e opa vai 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 não sei se tem que ficar apertando tab aqui ó só uma oh mentira vai lá já vi que eu tô perdido nessa e vai derrubar aí só uma também tá vendo que o idioma tá todo estranho aí né vamos ver aí quem sabe alguém traduz esse clã mod aí né mas ó a idéia do boliche está muito boa ae derrubei tudo olha só que legal né e aí acabou já eu acho que eu ganhei e é isso aí galera se vocês quiserem jogar boliche agora no gta sandras é possível agora tá apertar tab aqui várias vezes aqui que eu acho que é várias vezes nem saiu do lugar o que que eu velho agora vamos ver de novo pera aí eu acho que não pode passar pra dentro da pista tem que ter uma distância certa ó é isso mesmo olha lá pra onde foi a bola dá pra movimentar a câmera dá pra movimentar a câmera tem uma distância certa pra jogar aqui eu tenho que descobrir isso por isso que eles colocam treinamento para mais ou menos no ponto certo vamos ver se vai agora aí é isso mesmo para trás da risquinha certinho aqui ó então é isso aí galera o autor tá aí quem quiser só fazer o download direto no link do canal lá do rapaz e já era beleza então galera então fui e aí e aí e aí e aí